Boa madrugada pra você que também tem insônia, aqui quem fala é o Kiel E aqui é a Laura Hoje nós vamos ver se esse canal morreu Sete minutos Produção do Aladim, não sei se vocês estão ligados, mas Aladim é o Beachmaker Que fez a parte dos sete minutos no vídeo Lendária Sarrada do Ar, do canal do Mr. Poladoful Esse é aquele Aladim Que ele agradece no final do vídeo Caguei Qual é, velho? Melhor música, melhor música do ano de dezesseis Tá no meu carro, toda essa informação aí Tá brincando, gente Mas deu vontade de falar, caguei Não pode querer agregar um pouco no react Que ele já vem hateando Fala no final, fala no final É tu? Deixa eu falar antes Caguei Play, mas eu vou assistir sozinho aqui Fica lá, vai Nossa, sete minutos tá uma bosta mesmo Eles vivem esse papo de rap de humor Eu quero é rap de anime Quem eles pensam que são pra mudar o canal desse jeito? E tem mais Eu acompanho, sabe da onde? Desde os quinze mil inscritos Eles não podem fazer isso comigo, gente Meu Deus do céu Ah, então pelo jeito dá pra fazer rap de qualquer coisa, né? Ah não, pera Já sei Sete minutos tá uma bosta na moral Preferia quando vocês dois Reram iguais o Player Chaos Muda o canal Que ideia louca Eu quero que vocês façam pra sempre a mesma coisa Não inventa Cês tão agindo como bobos O esquema é ficar rico Às custa dos outros Desenhos que não criaram Histórias que não inventaram Imagens que não compraram da internet Só baixaram e usaram Não criem nada Fiquem no fictício Cês querem ser conhecidos Que que eu tenho a ver com isso Eu sou fã de vocês Por isso que eu digo Cês são lixo Só critico Não apoio Eu só xingo 150 vídeos Seguindo a mesma vibe Mas se postam diferente Nem vejo Já dou dislike Quero que saia duelo De anime Façam resb Postem o que eu peço E foda-se o que cês querem Carai Esse canal morreu Não passa fome até É que o canal é meu Eu faço o que eu quiser Esse canal morreu Não passa fome até É que o canal é meu Eu faço o que eu quiser É o que eu acho que não, velho Só vai pra mim Ou seja, já deu Quero que fale um canal Que com o tempo não mudou o tom Peraí Sei que tem Mas quero que fale um bom Com o tempo as coisas mudam Jão É preciso que inove Pois esse é o YouTube Onde quem não muda morre Muito fácil vir ser falso Lucrar estagnado Antes do dinheiro Quero ser feliz com o que eu faço Muito trabalho Guardo pra tentar ser diferente Pra vir no comentário Preferir antigamente Não é o que cês querem Eu entendo Infelizmente o tempo passa Não dá pra ser pra sempre adolescente Só sente Disso não tem fuga Cês tem que entender Aqui não é terra do nunca Mano, um dia tem que crescer É o novo set, entende? Vem com a gente nessa pira Se não curte, me desculpa Mas não vou ser uma mentira Esse canal morreu Não passa fome até É que o canal é meu Eu faço o que eu quiser Esse canal morreu Não passa fome até É que o canal é meu Eu faço o que eu quiser Pau no seu cu Se tá achando ruim Eu falo antes, durante e depois E uma mosca caiu na minha água Merda Nem vou falar no final Nem vou falar no final, caralho Então foi tipo um ataquezão mesmo Nossa, três minutos Ataque não Ataque assim Vai tomar um planeta no seu cu Canal é meu? Eu faço o que eu quiser, velho Devo assumir que, cara Sério, eu acho que assim Desde que a gente criou o canal de react Que a gente foi conhecendo esses canais Véi, sinceramente O Batalha de Titãs Ele chegou no topo Do topo Do topo E durou pouco demais, cara Eu sinto muita falta da Batalha de Titãs É Pode mudar o canal assim Mas cara, sério Chegou num topo Tão sinistro a Batalha de Titãs Que tava um melhor do que o outro E você ficava tipo Meu Deus Meu Deus Meu Deus A gente é muito grato aos 7 minutos Aquela história de parar por cima, né Tipo Não, não sei Não sei Eu queria mais mesmo O Saka tava muito bom, velho Tava muito bom A gente agradece muito aos 7 minutos Foi o primeiro canal grande que se inscreveu na gente Primeiro canal grande a divulgar a gente Muito antes do Moreno divulgar a gente Eu acho que o 7 minutos já divulgava no Twitter, né O LucasART Já divulgava a gente Então assim, a gente é muito grato a eles E o vídeo lá do Elsa vs Frozen Que a gente tá morte pro travadão ainda Das antigas É um dos que mais tem view É um dos que mais tem view ainda E era um dos mais Era o mais visto Foi o primeiro a pegar 300 mil aqui no canal E era o mais visto Até pouco tempo atrás Teve eu acho que uns dois aí Que passou agora Mas a gente é muito grato ao 7 minutos Então assim, de coração mesmo Eu falo que tipo Sei lá, cortar todo o anime, né Não sei se precisava tanto, cara Eu acho que não A Batalha de Itãs, véi Sério, é um negócio que me dói Imaginar que eles não vão fazer mais, véi Sabe o que eu penso? Eles tão tentando acostumar os inscritos Tanto é que todo vídeo que eles estão Pode ser É um recado, né? Eles tão tocando nesse assunto Porque a galera tá hateando demais Eu não acho que eles E se eles metem agora uma Batalha de Itãs Ah, voltou, 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 voltou É, não é intenção Eu acho que daqui a pouquinho Eles voltam com os de anime Com batalhas Então, mas aí é que tá Será que a Batalha de Itãs precisa ser de anime? Véi, o vídeo da sedimentar filmes Nas Batalhas de Itãs Tava de um nível Perfeito Que você não falava que era brasileiro Tava perfeito Né, assim, não é desmerecendo o Brasil não Mas é porque a gente vê muita coisa No youtuber americano A gente vê muita coisa assim Tipo, caralho Isso aqui devia estar no cinema, tá ligado? Da produção É, e aqui no Brasil A gente não tem tantos canais Que você fala Nossa, isso aqui devia estar no cinema É, então na minha opinião Eles não vão largar anime Eles só tão dando um tempo Tipo, pra eles respirarem outras coisas Voltarem com força Mas não vai voltar 100% com isso Os inscritos Entenderem E quem for fã mesmo Quem quiser achar ruim Ah, não, eu tô aqui só pra ver anime Então, vaza Quem for fã vai ficar É, tipo, porque assim Não tem como negar Que os dois tem talento, velho Não, não é isso Acho que a questão nem é essa Acho que ninguém duvida disso, não Então Que nem ele falou ali A galera tá achando ruim mesmo Cadê o anime? Eu quero anime Eu quero anime Eu quero anime Mas não dá pra ser adolescente a vida toda Uma boa noite pra vocês E até a próxima Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau